Olá, galerinha do quarto ano! Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam aí aproveitando as atividades que têm sido enviadas para casa. Eu espero que vocês estejam curtindo aí bons momentos perto da família de vocês, né? Afinal, esses são os melhores momentos das nossas vidas. Estar perto de quem a gente ama é muito importante, né? Então, são momentos que a gente deve procurar fazer o melhor para que eles sejam o melhor, para que eles sejam as melhores lembranças, né? Então, é isso. Hoje, eu vim trazer um pouco da orientação sobre a atividade de OPR, né? Hoje, nós vamos falar um pouco sobre otimismo versus pessimismo, né? E aí, o Leo Freiman, ele traz lá no livro uma percepção que diz um pouco que é assim, que quando a gente tem uma atitude que é otimista, quando a gente tem um olhar otimista, a gente acaba conseguindo resultados diferentes, né? E isso traz também, gera consequentemente, uma postura diferente. Então, na medida que eu tenho um olhar positivo para minha vida, eu acabo, consequentemente, tendo uma postura diferenciada, uma postura mais aberta, e aí, o meu cérebro, ele trabalha de maneira mais positiva e saudável também, em consequência dessa minha visão, da minha visão mais otimista, né? E ele traz também algumas situações onde as pessoas costumam usar um mimimi, né? É esse o termo que ele utiliza. Mas o fato é que, na vida, muitas vezes, a gente deixa de olhar as coisas boas e passa a ver o que há de negativo, muitas vezes, no que a gente tem. E aí, aquela coisa, ao invés de ser boa, passa a ser uma coisa ruim, né? E aí, o quanto isso acaba sendo ruim para nós mesmos, né? Porque, na medida que a gente tem uma visão pessimista, acaba que esse pessimismo traz traz para a nossa vida também um sentimento ruim, né? Porque, na medida que eu vejo a vida de uma maneira que não é tão boa, que tudo tá ruim, que as pessoas são chatas, que as pessoas é que não te entendem, que as pessoas não compreendem você. E é todo mundo, não é uma pessoa só, né? Você acaba tendo mais conflitos, consequentemente, com as pessoas. Às vezes, você acaba tendo conflito com as pessoas que você mais ama, que aí o seu pai, a sua mãe, os seus familiares mais próximos, os seus irmãos, né? Porque você escolhe, escolhe não, porque às vezes você não aprendeu a ver aquilo com um olhar diferenciado, com aquele olhar onde você não tá buscando defeitos, não tá buscando apontamentos negativos, mas com aquele olhar positivo que vê o que há de bom, né? Quando a gente consegue ver o que há de bom, a nossa vida, muda, ela acaba sendo levada de uma maneira diferenciada, né? O que muda é o ponto de vista, foi até o que eu coloquei lá no texto que vai pra vocês. Então, às vezes você reclama de arrumar o seu quarto, né? O seu quarto, que é o seu lugar nesse planeta. Não, não é o seu lugar nesse planeta, porque a sua casa é o seu lugar, né? Mas o seu quarto, ele foi pensado para você, ele foi planejado para você, é o seu lugar especial. Então, por que é tão difícil arrumar o seu quarto, né? Essa é uma suposição, tá? Então, existem coisas que às vezes a gente deixa de pensar. Por exemplo, no exemplo do quarto. Nossa, esse quarto, ele foi pensado para mim. Olha como eu sou importante. Alguém, meu pai ou minha mãe, ou a minha avó, meu tio, sei lá, alguém da sua família, pensou naquele canto para você e pensou com todo cuidado e pensou com todo carinho e, de repente, você não quer arrumar esse quarto. É um saco arrumar o quarto. É chato arrumar o quarto. Eu não aguento arrumar meu quarto, né? E aí, quando você muda esse olhar, essa perspectiva, você acaba tendo um movimento diferente, né? Então, esse quarto é só um quarto. Para mim, ele não tem importância. A sua atitude, então, é uma. Agora, se você pensar, este quarto é o meu lugar. É o meu lugar de descanso. É o meu lugar, foi o lugar pensado para mim. Quando você pensa assim, a sua atitude também pode mudar. O seu ponto de vista acaba sendo diferente. Então, se esse é o meu lugar, se é aqui o meu aconchego, se é aqui o meu lugar seguro, por que não manter organizado? Porque quando a gente mantém organizado, a sensação é até melhor, né? O sentimento de estar naquele lugar é até melhor, né? Então, muda o seu ponto de vista e, consequentemente, muda a sua atitude, né? Então, lá no livro, vocês vão ler. Essa é a minha recomendação. Inclusive, eu fiz um textinho lá, a partir do que o Léo escreveu aqui no livro. Eu acho que é bacana refletir sobre o que está escrito lá. Inclusive, dei várias dicas para vocês lá no texto, que podem ajudar vocês a fazer atividade. A gente já vai falar sobre elas, tá? E aí, aqui, o Léo Freyman, ele fala de algumas coisas que você pode fazer para mudar o seu estado, né? Se, de repente, você está sentindo que nada na sua vida está bom, que tudo está ruim, as pessoas não são legais, mas o mundo não é legal, não está bom viver, essa vida não está legal. Isso indica que tem alguma coisa que está errada. E aí, se tem alguma coisa que está errada, de repente, esse é o momento de você procurar uma pessoa que possa te ajudar, que possa ouvir você, que possa entender o que você sente, para que você, de repente, possa dar um pontapé inicial para mudar o ponto de vista, para mudar a atitude, né? Para mudar o estado de pessimista para otimista. Quando você muda o estado, quando você é otimista, a vida, ela fica diferente, fica melhor, eu diria. Então, aí, o Léo Freyman dá aqui algumas dicas que eu vou deixar para vocês lerem, certo? E a minha proposição de atividade é a seguinte. Lá na página 16, vocês vão responder lá na questão 1. Quais são as consequências do estado de mimimi? Então, quando você se põe nesse lugar onde nada está bom, onde eu sou a única pessoa certa nesse planeta e não existe mais ninguém além de mim, não existe outra opinião que não seja a minha. Então, de repente, você precisa pensar racionalmente quais são as consequências de você se colocar neste lugar. Neste lugar onde você é a vítima, onde você tem um sentimento que é negativo ou que está negativo, tá? Está é porque não precisa ser definitivo, tá? Você pode mudar este estado, certo? Então, quais são as consequências disso? As pessoas estão se afastando de você, você está brigando muito com seus familiares, você está se sentindo mal constantemente, não se sente feliz. Então, quais são as consequências disso na sua vida, né? De que maneira isso tem afetado a sua forma de viver e ver as coisas, de ver o mundo, né? E aí, lá na questão 2, tem um quadro super legal. Então, é onde você vai escrever e seguir situações em que queira melhorar. Então, primeiro passo, você identificou aquelas situações, aquelas situações que não estão legais. Aí, depois disso, você pensou nas consequências disso. Se você está tendo uma visão pessimista, você tem tido, consequentemente, algumas situações na sua vida que não são tão legais para você, né? Então, pensando nessas consequências, o quanto elas te trazem, o quanto elas trazem para você um sentimento pesado, né? De que não tem uma coisa que não está bem, que não está bom. Então, pensando nisso, você vai escrever lá um quadro, onde você vai colocar a situação que você deseja melhorar. Depois, você vai colocar o modo mimimi e o modo otimista. E vai fazer aqui, vai listar aquelas situações que você gostaria que fossem, né? Diferentes. Como você se comporta nessas situações que, de repente, não são tão legais. E aí, isso é legal porque você consegue perceber aquilo que não está bom, que não está certo, para que, então, você possa ver o que precisa ser diferente. E de que modo você pode agir agora, sendo uma pessoa otimista. Então, o que você pode fazer dentro daquelas dicas que o Léo traz para a gente lá no texto? Dentro, as reflexões aí que você fez, fazendo a leitura do texto que eu coloquei lá na atividade para você, e fazendo a leitura da atividade do texto que eu enviei e do livro, tá? O que você pode fazer, qual é a atitude que você pode tomar diante dessa situação, né? Onde você, de repente, não estava sendo otimista, onde você teve consequências ruins, onde você teve sentimentos ruins em relação a essas consequências, e o que você pode mudar para fazer diferente, certo? Porque, acredite, para que alguma coisa seja diferente na sua vida, você precisa, claro, se você entender que existe uma coisa que precisa ser diferente, tá? Você precisa mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude com relação a essa situação, tá? E aí, essa vai ser a minha proposição. Tem uma outra coisa, um bônus que eu coloquei lá, que é para você assistir o filme Zootopia. Ai, gente, eu adoro esse filme. É um filme da Disney, que apresenta a personagem Jude, que é uma coelhinha maravilhosa. Ai, ela é linda! E o filme se passa num contexto que fala muito sobre um desses pontos de vista. E aí, eu quero que vocês assistam o filme, claro, para se divertir e ter bons momentos aí com a sua família. Mas, além disso, eu quero que você, eu sugiro, na verdade, que você assista esse filme tendo um outro olhar. Eu quero que você consiga, eu gostaria de sugerir que você veja o filme tentando ver qual é o olhar, a forma de ver a vida que a Jude, que é a personagem principal, tem. De que maneira ela encara os problemas da vida, né? Como são as consequências dessa forma de ver a vida, né? Esse filme é muito legal. E aí, eu espero que você faça essa análise, faça suas reflexões, pense nessas coisas que podem fazer com que você tenha esse posicionamento, esse olhar diferente para a vida, e que você se divirta um monte, tá? Eu espero que você fique com Deus. Eu quero dizer que estou, assim, muita saudade de vocês. E que eu espero que isso tudo termine logo, para a gente poder ter esses momentos na sala de aula, né? E que a gente possa voltar a ter essa nossa convivência que é tão positiva e tão bacana, certo? Então, é isso. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. Um beijo. Tchau.